350 dividido por 25, por 3 não dá, 35, vamos por 1, 5 vezes 5, 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 1 é 2, 0 aqui, 5, 5 menos 5 é 0, e 3 dá 10, aí vai o que, abaixa o 0, e 100 dividido por 25 é 4, 5 vezes, 4 vezes 5, 20, sobe 2, ou resta 2, ou eleva 2, e 2 vezes 4, 8, 8 mais 2 aqui, 10, 0, é 14, 14 vezes 25 dá 350, 350 dividido por 25 dá 14, 350 reais dividido por 25 pessoas, é 14 reais.